E agora, 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 o que é o Lúcio? A Câmara do Pernambuco! E agora o Campo de Janeiro? E agora o Campo de Janeiro? E agora a Copa de Janeiro? A Câmara do Pernambuco! É o Pê-se que ganhou! Ah, 33 o clube da Bíblia, 33 o clube da Bíblia, 3 o clube da Bíblia e 33 o clube da Bíblia. Não, 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 mas o Daniel Petrova Ah, é novo novo. Eu posso estar ganhando, eu vou dar uma classe aqui na escada.